Preciso de feedback pra ficar namorado Eu quero ouvir você dizer Preciso de feedback pra ficar namorado Luz, você quer dizer? Preciso de feedback pra ficar namorado Eu quero ouvir você dizer Preciso de feedback pra ficar namorado Preciso de feedback pra ficar namorado Eu quero ouvir você dizer Preciso de feedback pra ficar namorado Conta a mensagem que eu te odeio E você não me respondeu Conta a mensagem que eu te falo E você não me entendeu Sei não Sei que esse mundo vai lutar Sei não Sei que essa dor vai se acabar Sei não Sei que isso ouviu Sei que esse mundo vai se accountar Ele é superar Savannah Ele é muito importante E você não me respondeu Ele é muito importante Ele é muito importante Ele é muito importante NãoかEi Kranken Conta a mensagem, vê que não, que você não me respondeu Conta a passagem, vê que vai, que você não me respondeu Conta a passagem, vê que vai, que você não me respondeu Conta a passagem, vê que vai, que você não me respondeu Conta a passagem, vê que vai, que você não me respondeu Conta a passagem, vê que vai, que você não me respondeu Boa noite, tá bom! Beleza! Patiça!